Gente, dá só uma olhada, pedrinha, olha só, que estúdio tá aqui, não sei se dá pra vocês verem, mas olha lá, olha, chama aqui em mim agora, olha aqui gente, outra, olha aqui em mim, tá vindo dali, ó, em cima. Gente, quantos pedrinhos, olha isso, meu Deus, gente, tá muito sol de rachar aqui hoje, vocês não acreditam, olha só esse pedrinho do ano, olha isso, gente, olha isso aqui, olha o tamanho, Meu Deus, olha isso, outra, olha isso, olha, vou colocar aqui pra vocês verem, olha isso, meu Deus, olha lá, Meu Deus do céu, vou até parar de gravar aqui pra vocês, senão não é perigoso, gente, olha lá o tanto, tudo voando, vocês estão vendo? Olha aqui o que eu peguei no chão, caiu aqui em mim, meu Deus, gente, que perigo, olha lá, Olha o tanto de pedrinha no telhado, Clara, vocês estão vendo? Olha lá, gente, tudo aquilo ali é gelo, olha lá. Dá pra ver dali também, no telhado? Dali a gente dá pra ver mais, ó, elas estão pipocando, ó, igual pipoca. Olha só isso. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, que perigo, olha o barulho, trovão. Gente, eu não esperava por isso, sinceramente. Olha lá, tá pipocando. Tanta pedrinha. Gente, tô olhando pra aqui de pedrinha, meu Deus do céu, olha lá. Meu Deus. Gente, olha, eu não esperava. Chuva de pedrinha assim, eu não esperava mesmo. Olha lá em cima do telhado, deixa eu dar pra vocês verem. Tendo bolinha branca, tá vendo? É o gelo. Meu Deus. Gente, que chuva foi essa, meu Deus. Olha isso. Olha pra lá. Tanto que tá chovendo, minha nossa. Tô boba. Tô boba, 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 boba. Eu não esperava. Olha isso. Meu Deus, gente do céu. Depois eu mostro pra vocês como é que ficou em cima do telhado, tá? Mas eu acho que dá pra ver bem daqui, olha lá. Dá pra ver bem, mas bem mesmo. Olha só. Tanto de pedrinha de gelo. Meu Deus. Eu não vou ali agora que eu tinha que colocar meu celular pra carregar. Tanto de pedrinha de gelo.